A mãe da deidinha é brava, hein? Ela é brava, é. Aquele menino lá apanha até. Ela bate. Não bate o quê? Sim, a coisa não tem moleza não. O vovô ele quer bater nele. Vai, né? A mulher lá não dá mole pros meninos, não. Porque os meninos são os capelos. E agora se envolvendo com o político. E se envolvendo. Tá outra vez se envolvendo com o político. Agora se envolvendo com qual política? Não, agora tá se envolvendo com o pessoal do prefeito lá. É contra, né? Eles são contra o prefeito. É, a semana passada só eles soltaram o foco lá. Eles foram e soltaram o foco também. O cara foi lá contra a volta e soltaram o foco de cá. Também tem o foco de lá. Tem o foco de lá. A gente tem que ver o que é. Tem o foco de lá? Tem o foco de lá, né? Tem o foco de lá? Tem a coisa ali, viu? Tem a massa ganha, né? Tem a massa ganha, né? É que agora o Partido Tê eles vão ganhar, com certeza. Do partido deles ganha agora Do partido da minha irmã O ruim desses partidos Eles que é doente Pra ajudar o outro O prefeito não ajuda ele Esse que é a minha raiva Oi? O cara vai saber se tá encerrado O que é papai? Minha raiva do candidato é isso Porque tem muita gente que apoia 100% O cara que ganha Ele não apoia os caras que apoiam muito Então, tem o praia que tem o cara lá